até porque foi puxado, eu ia falar em segunda, mas se teve uma situação que eu desde o início dessa legislatura briguei, fui atrás e com certeza o Maurício Batista aqui tem que ser lembrado, o Maurício Batista que nos trouxe essas ideias de PPPs para Caxias do Sul e a gente de imediato criou a frente parlamentar das PPPs, criamos uma frente. Então, vereador Lucas Karenato, eu vou dizer uma coisa, senhor, eu vim a Deus no ano passado, foi numa reunião que teve lá no saguão da prefeitura, que é onde o BNDES entrou, dentro da reunião, foi virtual, estava em Brasília e nós aqui, o Maurício Batista ainda era o secretário e nós já entendíamos a situação e a possibilidade de vir, só que aí infelizmente isso sim, eu aqui sou coerente, infelizmente demorou, não vinha, nós brigando, nós pedindo e aí chegou num momento que faz um mês, mais ou menos atrás, cheguei num momento e disse olha, eu preciso reunir e fazer uma reunião. Aí o que que aconteceu? A reunião de uma semana, eu cortei ela porque, não, o BNDES segura mais uma semana porque o BNDES está chegando. Perfeito, importante. E aí a gente aguardou mais uma semana e o BNDES estava naquela reunião. Mas o que que eu quero dizer? Que é uma das mais importantes PPPs que hoje vem a esta casa. Olha o horário, chegando 20 horas e 30 minutos dessa quinta-feira e a gente, eu tenho certeza absoluta, vereador Alberto Meneguz, estamos aqui discutindo e debatendo uma das mais importantes parcerias públicas, privadas, que podem acontecer pelo tamanho do déficit hoje da educação infantil. Mas nós temos muito mais. Esse projeto que veio aqui para casa, vereador Ues, ainda tem muito que ser ajustado. E uma das situações que tem que ser ajustada que eu coloquei aqui nessa tribuna e que o secretário Matheus, logo em seguida, no outro dia, disse, isso é possível, isso é possível, nós temos que discutir, que são muitos hoje terrenos ociosos do município de Caxias do Sul que nós podemos fazer a concessão, a concessão, entrega para a parceria pública e privada, ele constrói, vai construir urgente o quanto antes, porque ele só vai receber o aluguel depois de entregue e ele pode explorar o local e nós não temos dinheiro para construir. Então essa, justamente, exatamente, estamos gastando com compra de vagas, estamos gastando quando há os abandonos das obras, principalmente, que depois as empresas pedem aditivo, fecha por dois milhão, mas precisava de quatro, ganha e depois pede mais três. E ainda leva cinco anos para construir. Então nós precisamos urgente, nós temos muitos e muitas áreas de Caxias do Sul e até para os próximos loteamentos a gente já deixar reservado, reservado aquela vaga, aquele terreno para colocar ali uma escola de educação infantil onde a parceria pública e privada constrói, cobra o aluguel e nós economizamos dinheiro. Isso tem que ser visto e tenho certeza absoluta que na segunda nós falamos de novo aqui na segunda discussão. Obrigado. Obrigado.